Na manhã de hoje, um paciente que estava preso com escolta e tudo, tentou fugir do Instituto Doutor José Frota no centro de Fortaleza. Olha, ele fez uma corda com lençóis, a conhecida Tereza, né? E usou inclusive um rodo lá do hospital pra rasgar, gente, pra quebrar, pra romper a rede de proteção. Não estava sob escolta policial, Ronaldo Martins? Epa, epa, gente, vamos ver como é que tudo aconteceu. Essa é a primeira matéria que abrimos, o Cidade Alerta Ceará de hoje. Vem comigo, Emanuela Braga, conta tudo e não esconde nada. Aperta o play. A nossa equipe de reportagem chegou à unidade aqui do IJF pouco mais de meia hora depois que a tentativa de fuga aconteceu. Nós estamos na parte do hospital que fica aqui para o lado da rua Senador Pompeu. Foi exatamente por esse ponto que o preso que estava sob escolta tentou fugir. Pra isso, a informação que nós temos e observamos é que ele tentou fazer uma corda aí de lençóis, né? Essa corda é vulgarmente conhecida como Tereza, pra poder escalar de onde ele estava e poder chegar até a rua. A gente vai poder observar nos pequenos detalhes, ó, que no lençol ainda tem ali o scalp, que é utilizado, né? Pra colocação de medicamento na veia, ficou preso ali na corda, né? Feita de lençóis. E o lençol também apresenta algumas marcas de sangue, pelo menos é o que a gente pode observar. Agora, um detalhe que a gente também tem que salientar é que, possivelmente, o preso, o paciente, ele utilizou esse rodo que a gente está mostrando aí pra vocês agora pra rasgar essa rede, né? Pra rasgar essa rede pra poder descer. A informação que nós conseguimos coletar com alguns funcionários do hospital e também com algumas pessoas que estavam aqui no momento em que essa movimentação toda aconteceu, é que esse preso, que estava com escolta, ele estaria na enfermaria. Existem enfermarias nesse trecho, aqui onde nós estamos. E ele tentou aí fugir, né? Acessando a janela e com essa corda artesanal que ele acabou fazendo. Quase deu certo. Só não deu certo porque sentiram falta dele antes que o pior pudesse acontecer. Ele ainda teria acessado aqui essa parte externa. Vocês estão vendo que, dependendo de quem seja aí do peso, dá até pra caminhar aí por essa estrutura aqui lateral que a gente está mostrando no detalhe pra vocês. Só que antes dele conseguir acessar esse trecho onde nós estamos pela corda e vir parar nessa laje aqui, possivelmente ele iria ter essa sustentação aqui quando ele pulasse, né? E daqui poderia ganhar a rua. Mas os agentes de segurança que trabalham aqui no hospital, tanto os policiais militares da escolta, quanto os guardas municipais, conseguiram ainda captar ele antes que ele pudesse ganhar a rua novamente. Não nos foi informado desde quando ele está aqui no hospital, nem quantos agentes de segurança fariam aí a escolta desse preso. O que se sabe é que ele tentou fugir na manhã desta segunda-feira. E por muito pouco ele não ganhou a liberdade, mesmo precisando de atendimento médico. Pois é, tá virando moda fugir de presídio, né? De hospitais, presos fugirem de hospitais. Já teve aí agora hoje a segunda fuga de criminosos perigosos de presídio de segurança máxima aqui no nosso país. É que pode, gente? Presídios que foram considerados à prova de fuga. Você imagina aí no JF, né? Tá aí, ó. Tá aí a Tereza. A corda feita com lençóis utilizado por esse bandido, por esse criminoso, que tava pegando o beco, hein? Já tava pegando o beco quando foi, então, capturado pelos policiais. Olha, tem que ficar muito atento. Aí os policiais penais, presídios aqui do nosso estado, virou moda. Se presídios de segurança máxima estão fugindo, imagine você os presídios e hospitais onde tem ali presos sob escolta policial que não tem a mesma segurança dos presídios de segurança máxima aqui do nosso país, hein? Muita atenção, muito cuidado aí os nossos policiais penais, a secretaria responsável aí pelos presídios, pela escolta também, né, desses bandidos aí perigosos aqui no nosso estado.